É pessoal, vocês não leram o título errado, uma empresa decidiu comprar o Bloxburg, e quando vocês descobrirem o valor que a empresa pagou no Bloxburg, vocês vão cair de cabeça pra baixo, porque nem eu sabia que o Bloxburg valia tudo isso, tá gente? Mas enfim, no vídeo de hoje eu irei falar sobre essa empresa que comprou o Bloxburg, talvez tentar descobrir o porquê que ela comprou, e quanto que ela pagou, e será que isso pode influenciar no jogo, gente? Sabe-se lá o que essa empresa pode fazer no jogo, né? Então já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ficar ligado em todas as notícias em relação ao Bloxburg, então chega de enrolação, e bora que bora iniciar esse vídeo! Basicamente pessoal, o Bloxburg foi comprado por uma empresa chamada Embrasser Group, gente, não se sabe exatamente qual é o objetivo dessa empresa em comprar o Bloxburg, gente, pelo que eu vi, eu fiz uma pesquisa mais minuciosa no Google em relação a essa empresa, Mas aí me parece ser uma empresa que desenvolve jogos, tá gente? Inclusive ela já criou um jogo que é bem famosinho, gente, que é um jogo chamado Tomb Raider, não sei se vocês conhecem, vou colocar uma fotinha da capa aí na tela pra vocês, porque é um joguinho muito famoso, gente, até tive uma capa de caderno com esse jogo, gente, nunca cheguei a jogar, mas achei a capa bonita, comprei e já usei na escola, tá gente? Então, é uma empresa muito conhecida, tá? E pelo jeito essa empresa já criou jogos muito interessantes, dentre eles, como eu já disse pra vocês, temos o Tomb Raider, Temos também, gente, não reparem o meu inglês não, que ele é de centavos, tá? O tal de Saints Row, que é um jogo que eu nunca vi na minha vida, mas talvez vocês conheçam aí, um jogo chamado Duck Nuken, eu acho que é assim que se diz, tá pessoal? Então, pelo que eu vi, é uma empresa que tem o objetivo de desenvolver jogos, pessoal, não se sabe exatamente ainda se essa empresa, sei lá, vai assumir o jogo, se ela vai deixar o Coeptos continuar planejando as atualizações, não se sabe qual que é o real objetivo dessa empresa, tá? Com o Bloxburg em si, né, pessoal? Sendo bem sincero, pessoal, não sei o que que eu penso, não sei se pode ser bom ou pode ser ruim, gente, porque eu não sei o que que essa empresa quer fazer com o Bloxburg, quais são os seus objetivos, porque acredito eu que eles compraram o Bloxburg com algum objetivo, né? Não sei se eles vão assumir as atualizações e se eles ainda irão deixar o Coeptos juntamente com o Frog atualizando o jogo, porque às vezes tem empresa que compra o jogo, gente, só com o intuito de, tipo, lucrar com o jogo, ter os lucros do jogo e só isso, sabe? Tem empresa que não quer mudar o jogo, não quer mudar nada, só quer ter os lucros para eles e eles pagam uma quantia bem alta pelo jogo e o povo vende, tá? E bom, pessoal, enquanto eu falar o valor para vocês, que eu vou estar falando agora, vocês vão cair da cadeira, tá? Estima-se que a empresa pagou algo em torno de 90 a 110 milhões de dólares no Bloxburg. Primeiramente, eu nem sabia que tinha como vender jogo no Bloxburg, gente, eu nem sabia que era possível fazer isso, mas uma empresa simplesmente comprou o jogo por um valor entre esse valor aí, gente, porque eu dei uma pesquisada e alguns sites falaram que era algo em torno de 100 milhões de dólares, só que como eu não sei se é esse valor exato, optei por colocar aqui no vídeo algo em torno de 90 a 110 milhões, tá, pessoal? Porque aí fica meio que no intermediário, tá, pessoal? Mas alguns sites estão falando que eles pagaram um valor de 100 milhões de dólares no Bloxburg, isso dá em torno de quase 600 milhões de reais aqui na vida real, né, gente, dinheiro do Brasil. Então, pessoal, sinceramente, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, se vai mudar alguma coisa no jogo ou se não vai, se vai continuar a mesma coisa. Então, pessoal, sinceramente, eu não faço ideia do que essa empresa pode fazer no jogo, quais são os seus objetivos dentro do jogo, se isso pode melhorar, se isso pode piorar o jogo ou se vai continuar a mesma coisa. Sei lá, se o jogo pode ficar de graça, não sei, gente, não faço a menor ideia do que essa empresa pretende fazer com o jogo ou se ela quer fazer alguma coisa, né, gente? Porque, às vezes, ela simplesmente comprou pra lucrar com o jogo mesmo, só que não pretende mudar nada. Então, ninguém sabe exatamente o que essa empresa quer fazer com o jogo, se vai mudar alguma coisa. É, não faço ideia, gente, sinceramente, eu tô mais perdido do que o seguinte noteio, porque é a primeira vez que eu vejo uma notícia de uma empresa que comprou um jogo do Roblox. Pode ser que isso já tenha acontecido outras vezes, mas é a primeira vez que eu vejo algo nessa magnitude, né, gente? Porque eu nem sabia que um jogo do Roblox, tudo bem que existem jogos que são mega famosos, mas nem passou pela minha cabeça que um jogo do Roblox poderia custar algo em torno de 100 milhões de dólares. Não sei pra quem que vai esse dinheiro, se é pro Roblox ou se é pro Coeptos, se o Coeptos vai largar o jogo, se vai dar pra empresa cuidar, se eles vão, sei lá, deixar o Coeptos cuidar ainda do jogo. Não faço ideia do que que pode acontecer, gente. As coisas podem piorar, como podem melhorar também, não sabemos aí, né, gente? Cabe a nós aguardar aí pra ver o que que pode acontecer. Como pode ser que não piore nem melhore, né, gente? Pode ser que continue a mesma coisa também, porque a gente não sabe quais são as reais intenções dessa empresa aí, né, pessoal? Mas espero eu que as coisas melhorem, né, às vezes com a compra dessa empresa, né? Às vezes, já que essa empresa optou por comprar o jogo, caso ela assuma o jogo, pode ser que ela atenda os pedidos das pessoas, né? E acabe acatando os pedidos e lance o que as pessoas querem, como pode ser que o Coeptos continue atualizando o jogo normalmente. Não sei o que que pode acontecer, gente. Caso a gente tenha mais informações, eu vou estar atualizando vocês, tá, gente? Porque é uma notícia muito nova ainda, tá, pessoal? Não se sabe ainda o que que vai ser do jogo, o que que pode acontecer. Eu vou ser sincero, gente. Eu acho que não tem como piorar não, tá, gente? Vou ser bem honesto com vocês. Não tô dizendo que o Bloxburg tá ruim, mas eu acho que as atualizações andam um tanto quanto fracas. Então, eu duvido muito que as atualizações podem piorar, né, gente? Então, sinceramente, eu acho que com a compra do Bloxburg, caso essa empresa assuma as atualizações, assuma o conteúdo do jogo, pode ser que o jogo melhore. Mas, sei lá, né, gente? Eu não faço ideia porque eu nunca vi uma coisa como essa. Não sei o que que pode acontecer, se pode melhorar, como pode piorar. Caso vocês aí que estejam vendo esse vídeo conheçam alguma empresa que já comprou algum jogo e sabe me informar se as coisas melhoraram ou se pioraram, comentem aqui embaixo que eu quero saber, tá, pessoal? Mas, gente, é isso. Uma empresa comprou o jogo, eu não faço ideia do que que pode acontecer porque isso é algo muito novo pra mim. Nunca pesquisei muito sobre isso, fiz uma leve pesquisa sobre o que que poderia acontecer, mas não é nada, tipo, ah, sei lá, o jogo vai mudar completamente. Pelo que eu vi, gente, não tenho certeza, tá, pessoal? Porque isso é uma notícia muito nova, eu não sei o que que vai acontecer, mas eu acho que a empresa apenas vai comprar o jogo. Eu não sei, eu acho que ela não vai, tipo, controlar as atualizações e tudo mais. Eu acho que ela só quer ter os lucros que o Bloxburg gerar. Eu acho que é esse o objetivo deles, tá, gente? Eu acho que eles não querem, tipo, tomar o controle do jogo e definir as atualizações e tudo mais. Eu acho que eles têm como objetivo só lucrar mesmo com os lucros que o jogo dá, pois o Bloxburg rende muito dinheiro, né, gente, porque muita gente compra o jogo, muita gente compra a Game Pass, então o Bloxburg é um jogo que rende muito dinheiro. Então eu acho que a empresa comprou somente com o objetivo de lucrar, mas, pessoal, eu não sei, tá, vamos ter que aguardar pra saber o que que essa empresa vai fazer, não sei se ela vai se pronunciar, se ela não vai falar nada, não sei, gente, sinceramente eu tô muito perdido, mas eu espero que as coisas melhorem pra melhor, né, gente, porque se for pro lado pior, né, se bem que não tem como piorar muito, mas, enfim, né, pessoal, é isso, comprar o Bloxburg, qualquer notícia que eu tiver sobre isso, se for notícias boas eu conto pra vocês, se for notícias ruins eu também conto pra vocês, mas espero que sejam notícias melhores, né, espero que o jogo não piore, né, porque, sei lá, mas pelo jeito essa empresa é bem conhecida por fazer jogos muito bons e muito legais, tá, gente? Então eu acho que as coisas podem melhorar do que piorar, tá, pessoal? Então pode ser que isso seja algo positivo, pode ser que a gente inicie esse ano de 2023 com o Bloxburg, Bloxburg diferente, né, talvez o Bloxburg muito melhor que o Bloxburg de hoje em dia, como pode ser que fica a mesma coisa também, porque a gente não sabe quais são as intenções dessa empresa com o jogo, né? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu não sei se eu gostei não, porque eu não sei o que vai acontecer, mas é isso, falou, e tchau, tchau, e até o próximo vídeo, falou, pessoal! Tchau!